Oi, montando mais uma lancheirinha da Esther e eu vou começar aqui colocando esse guardanapinho da Patrulha Canina que a Esther adora. Coloquei waffles e quem aí lembrou de Stranger Things? Coloquei aqui também esses palitinhos salgados que ela gosta bastante e ela sempre divide com os amiguinhos, então eu coloquei bastante. Coloquei algumas uvinhas pretas e aí esses avinhos de codorna com esses palitinhos super fofinhos de cachorrinho. E por hoje foi isso, ó. Ficou assim. Gostaram? Ah, e coloquei esse melzinho também pra ela poder chunchar ali o waffle ali dentro, né? Pra ficar mais gostoso. Beijo, tchau, tchau! Oi, montando mais uma lancheirinha da Esther e hoje eu resolvi pegar os itens de gatinho que eu tenho por aqui e vou fazer uma lancheirinha inspirada com eles. Então eu já peguei os cortadores, vou fazer dois pãezinhos aqui, um com essa cabecinha de gato e o outro que é o corpinho do gatinho inteiro. Sobrou um pouquinho de chocolate aqui de uma mesurinha que a gente fez esse final de semana, então eu vou rechear o pãozinho com esse chocolate. E aí agora eu vou pegar aqui as canetinhas elementícias e vou fazer uma carinha, né? Uma gracinha pra não ficar só esse pão branquelo sem graça. Então eu fiz a carinha do gatinho ali, as bochechinhas vermelhas, o outro eu fiz ele como se tivesse de costas todo pintadinho. Coloquei um suquinho e agora eu vou colocar esses biscoitinhos aqui da Vital, que é um biscoitinho de cacau com gotinha de chocolate super gostoso e bem saudável. Coloquei no pacotinho ali também de gatinho pra ficar tudo combinando. Um pouquinho de uvinha aqui, esse palitinho de gatinho e ficou assim nossa lancheirinha. Gostaram? Beijo, tchau, tchau! Montando a lancheira da Marina. Hoje tem pão no formato de Mickey. Olha que lindinho. Agora a Minnie. De recheio um omelete. Goiabinha e kiwi. Pêssego. Inscreva-se no canal. Alguns biscoitos. Castanha e tomatinho. Suco de maçã. Gostaram? Lancheira da Marina de hoje. Pão com margarina. Queijo fresco que ela amava. Peito de peru. Biscoito. Bolinho. Biscoito. Bolinho. Biscoito. Biscoito. E foi isso, tchau! Na lancheirinha da lavinha de hoje. Então com esse formato de realeza. Leite com corante rosa. Confeitos. Recheio de queijo. Morango que eu amo. Biscoitos. Prontinho. Montando a lancheira da lavinha. Pãozinho com requeijão. Damasco. Moranguinho. Moranguinho. Melância. Milância Chazinho Gostaram?